Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e muita gente duvida da Blaze, acha que a empresa é fraudulenta Tá abarrotado de reclamações aí no Reclame Aqui e nas redes sociais e muita gente acredita que realmente a empresa não é idônea Só que recentemente um vídeo que eu mostrei aqui no canal junto com o vídeo resposta de um influenciador Colocou toda a situação em dúvida O vídeo em questão é a respeito desse cara aqui, tá? Esse daqui foi o jovem gafanhoto que começou toda essa patifaria, foi o Daniel Scott Vejam só, o cara basicamente ele identificou onde seria o escritório da Blaze Ele decidiu ir lá visitar, até falou, ó, o Felipe Neto divulga o cara Pô, já... Ah tá, pensei que tinha travado O Felipe Neto divulga o cara, ó, tem um monte de youtuber aí que divulga É... Vamos então procurar onde que fica esse escritório da Blaze Daí ele foi lá pra cidade onde tá... Onde é, né, que é a Curação, Cidade Curação E ele falou, mano, tá cheio de reclamação, vamos então procurar o escritório dessa patifaria Ele chegou aqui, onde o Google tava apontando que poderia ser o escritório, né E perguntou lá pro pessoal e não tem nada de Blaze Não tem porcaria de Blaze nenhuma, né E daí o negócio ficou assim, né, todo mundo ficou com aquela, né, pô Será que realmente não existe Blaze? E agora... E daí, por incrível que pareça, a Blaze respondeu A gente mostrou também a resposta da Blaze aqui Eu vou mostrar pra vocês novamente Mas daí... Né, eu... Sei lá, não sei se haveria necessidade de resposta ou não Mas o problema é que a resposta da Blaze deixou muita gente em dúvida, né Ah, não posso pôr música aqui se não dá pau, mas ó, agora sim Ó, daí tem lá a moça Ela chega... Ah, pessoal, então, ó Daniel Scott veio aqui no endereço errado A Blaze é do outro lado da rua Ela falou, não é ali Vamos atravessar comigo? Eu vou mostrar pra vocês, né Bom, é uma boa, né Coloca uma mocinha bonita, bem vestida, andando E daí, né A moça toca uma campainha lá Abre a porta pra ela Vem um rapazinho gravando ela no celular Daí tem um corte Mas pra não dizer que o corte é pra levar pra outro lugar Eles ainda mostram a câmera pela janela Né, onde o cara tava, que o Scott tava lá E volta aqui, né Dei a moça, a moça, não, a Blaze é aqui, rapaziada Aê, chegamos na Blaze Só que a viagem que teve em relação a essa história, né É um negócio assim que... Eu fiquei mais em dúvida do que antes Depois de ver o vídeo dela Por quê? É um vídeo de um minuto Não tem problema se é um vídeo curto Mas o que acontece? Ela chega no andar Que não tá sinalizado nada de Blaze Aqui aparenta ser um co-work Né, co-work Você chega, você aluga uma sala E você trabalha lá E já era Aquela sala é sua enquanto você tá pagando Ou também, escritório comercial funciona assim, né Tem vários prédios aí com vários escritórios comerciais Daí ela chega E mostra uma mesinha de café E que Tem um cubículo aqui com espaço pra Blaze Né Daí, ó Você pode ver que tem um monitor aqui Eu acho que não tem cadeira junto Parece que não tem uma cadeira nesse monitor Mas deve estar do outro lado, né Beleza Então aqui trabalha uma pessoa Duas pessoas Né, nesse cubículo aqui E tem a plaquinha da Blaze lá Ela falou Tá vendo? Você foi no lugar errado, né? Daí ela vai mostrar o escritório Daí eles filmam a placa e acaba o vídeo Peraí E o escritório? Né? Olha, eu vou ser bem sincero Eu acho Que era cabível Eu acho que era cabível Ter mostrado A operação da Blaze Ou então ter falado assim Ó, ó gente O que acontece? A gente até queria mostrar o nosso escritório Nosso escritório É só esse espacinho aqui Que tem Duas pessoas trabalhando E todo o resto trabalha de casa, né? Aqui é o escritório só pra Assuntos jurídicos e não sei o que Porque a gente precisa ter um espaço físico Mas A gente tem os nossos operadores Mais de 100 pessoas 200 pessoas Mil pessoas, sei lá Contratadas Entre terceirizados E CLT, sei lá Se bem que não é CLT É uma galera espalhada pelo mundo E daí Né? A gente ficou em dúvida com essa história Né? Ficou estranho Então quer dizer que a Blaze Essa empresa Multimilionária Talvez bilionária Que movimenta aí Milhões e milhões Tá Tá lotada da grana Tá cheia da grana Pra pagar anúncio A dar com pau por aí Essa empresa gigantesca O escritório dela é isso Uma Duas mesinhas Duas cadeias Duas computadoras Eu acho assim que Se fosse pra dar um vídeo Resposta Dá um vídeo Resposta Né? Porque eu vou ser bem sincero Gente, ó Vamos lá Você pega a GAS Consultoria Tinha escritório Pra você ver lá A galerinha trabalhando Unique Forex No começo tinha essa história De só mostrar um computadorzinho ali Mas depois eles Eles compraram um predião Né? Se não comprar Pelo menos alugaram Um andar inteiro Pra falar que lá Era o Unique Forex Você pega a Bryce Company A Bryce Company Cara, a Bryce Company Era um bagulho assim Violento Porque o pessoal chegava lá Era o que? Vários monitores de tela gigantesca Pá! Assim Os traders, né? Os brokers Que eles chamavam Era o pessoal Normalmente tudo Mais bombadinho assim Com aquele terninho azul Calça curta e sem meia Né? E tinha toda uma pampa ali Bá, 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 né? Isso assim Eu tô falando de pirâmides financeiras Eu não tô falando da Blaze Nem tô falando que a Blaze É uma pirâmide Mas Você olhava pra tudo isso E falava Pô! A empresa existe Dá pra ir lá Se eu quiser ir até lá E quebrar tudo Eu posso ir até lá E quebrar tudo Né? Mas No caso da Blaze Né? Eu acho que a resposta Foi meio Meio curta Né? Eles têm obrigação De provar? Não Mas sei lá Eu acho que Era bom A gente fazer uma vaquinha Pra ir até lá Visitar Pra ver se o negócio ainda tá lá E pra ver se a operação É só aquilo Porque ela falou Ah, você está convidada A aparecer aqui Daí tinha que aparecer alguém lá Né? Fala assim Ah Eu tenho horário marcado aqui Com a Blaze Só pra ver se Alguém falava assim Ah, não tem empresa nenhuma aqui Ou Sei lá Ou de repente tem Mas a gente só pode receber de atal Não sei, né? Porque ela fez o convite aí Então Né? Mas o que acontece? O Daniel aqui Ele respondeu É Daniel Scott, né? O nome do jovem Que fez essa maravilha É Daniel Scott Ele deu uma resposta E falou que não tá Não faz sentido Não acredita nos caras E ainda falou Não faz sentido Mexer com um bandido Eu não sei vocês Mas eu tô gostando Dessa história aqui, rapaz Eu tô gostando Eu tô achando Que tá ficando legal Não faz sentido Eu queria ver Agora A resposta da Blaze Depois disso, mano Eu já tinha lido Não é um react Né? Mas Que eu não aguento Né? Mas daí ele questiona E a sede no Brasil? Né? E aí obviamente Que eles vão Ah não Veja bem Não precisa ter sede Embora a gente pague brasileiros Pra fazer comercial Pra público brasileiro Não precisamos ter escritório no Brasil Olha só Né? Mas pelo menos Poderia ter uma equipe jurídica Que represente Que seja conhecida Enfim Tem um histórico bom aí, né? Mas Por fim das contas O Daniel Scott Colocou a resposta dele aqui Não Que eles estejam Fazendo alguma coisa errada Não Mas eu simplesmente Não confio Meu dinheiro Na mão De alguém assim Eu no meu caso Também não confiaria Né? Eu não confiaria A Blaze supostamente Tem receita De mais de 60 milhões Por ano Né? Pra ter um escritório Tão pequenininho assim Deu uma tristeza Aqui no coração Quando eu vi E você Você acredita? Esse é o escritório da Blaze? Olha aqui Não, não, não Olha aqui Olha aqui 60 milhões por ano Ah, Marcola É que os caras Fazem tudo home office Daí chegou aqui, ó Duas cadeiras Não, mas vamos supor Que ainda sejam os caras Ali do lado, ó Vamos supor Que eles não colocaram A placa pra fora Não é porque É um co-work Que eles alugaram Não é porque É um Não, o andar todo é deles 60 milhões por ano Daí tem Esses caras são funcionários também Tem uma conexão Na sala ali atrás Que a gente não tá vendo Liga uma sala na outra Né? Não sei, rapaz Coloca aí no comentário Você acredita na empresa? Você acha que eles não fazem nada? Eu não sei Eu não sei Eu nunca nem usei Essa empresa Eu não faço aposta Mas E aí? Coloca o que você acha Até mais E aí? E aí? Vamos lá.